oi mano sei que isso falei pessoal beleza juliana aqui no vídeo de hoje eu vou trazer a continuidade aqui da nossa série de alan wake no vídeo anterior tinha parado aqui na acabado de passar aqui o labirinto agora a gente tem que atravessar o jardim aqui deixa eu só abastecer a arma aqui abastecer não é abastecer o que fala é louco mano a a mano vocês três de tarde esse é caraca aí aí vocês me lasca só corre lá não tem o que eu fazer aqui a mano bendito corvo tem a selecionar a velho Ah! Recarrega! Estou quase morrendo! Caraca, estou quase morrendo! Isso é louco! Vai, mano! Sim! Que isso! Vai, mano! Sim! Que isso! Hum... Vai, vai! Isso é louco, mano! Que isso! Ah, mano! Não dá com esses corvos aqui! Deixa eu tentar destruir eles! Bom, já era os corvos aqui! Demorou um pouquinho, mas consegui fazer o corvo aqui! Fazer o corvo! Consegui acabar com o corvo aqui! Só que o meu problema é isso! O problema é que eu tenho pouca bala, mano! Tem uma arma e pouca bala! E tenho que atravessar esse jardim aqui! Vamos! Vamos! É louco! Aê! Boa! Agora chegou mais arma! Vamos lá! Mott no comando! Mott sabia que Wake era mais inteligente do que ele! Wake era mais rico! Tinha uma esposa bonita e tudo! E Hartman disse que Wake era alguém importante! Isso o tornava melhor do que Mott! Mas Mott estava no comando agora! Ele esperava que Wake se lamentasse! E se humilhasse! Mas ele parecia disposto a lutar! Mott sabia que havia irritado Wake! Se ao menos Mott estivesse com a esposa dele! Esse pensamento fez estremecer! Fechou, né? Fechou! Opa! Temos... Não temos nada para pegar! Achei que tinha! Ahn... Opa! Já abri aqui sem querer! Ah mano! Aqui vai aparecer! Aqui eu já estou até vendo! Isso é louco! Vai aparecer os malucos! O que que eu falei? Ai filha da mãe! Ai filha da mãe! Carai! Não faz isso comigo não! Falei que aparecia o trem! Caraca! Fez eu gastar todas as minhas batas! Só sobrou uma mano! Pelo amor! Ai ai! Cê vê um susto da bicheia! Ah! Mano! Acabou minha filha! Caraca! Ótimo! 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 Sem pilha! Sem bala! Só temos manuscrito! Bairro atacado por um possuído! Por hora Bairro estava feliz por ter sobrevido a queda! Ele havia se separado de Al e não tinha como voltar para cima facilmente! É de si mesmo que ficaria bem na floresta tenebrosa! A noite! Ele apenas teria que esperar um pouco até que Al conseguisse descer! Bairro se virou quando ouviu o passo pesado e viu o movimento! A sombra com forma humana o atacou dos arbustos brandindo um manchado! Bairro gritou e ergueu a mão! O mundo explodiu! O louco! Tá! Tá bom! Vamos pegar tudo que tem que pegar aqui! Tá! Não temos nada aqui! Caraca! Mano! Não temos mais nada! Nossa! Olha como a água está escura aqui! Mais tranquilo! Vamos aqui! Não! Oh! Meu pai! Fica cego! Fica cego! Ah! Opa! Cagada! Cagada! Deu tempo! Pelo menos uma balita! Pelo menos uma balita! Vamos lá! A gente já tá tudo zoado aqui! Tudo ferrado aqui! Ah! Vai aparecer mais! Eu tenho certeza! Aqui não temos nada! Aqui temos alguma coisa! Vai que tem! Tem! Não tem! Não tem! Não! Não! Temos nada aqui! Não! Lógico que temos! Como não temos aqui! Olha aqui! Ah! Opa! Beleza! Beleza! Vamos deixar essa aqui recarregada! Mas a gente não vai usar essa aqui não! Tá bom! Pelo menos pegamos duas balas da arma da sinalizadora lá! Ela faz um bom estrago! Ótimo! Ah! Pelo menos melhor que nada! Pegamos mais algumas balitas também! Tá! Agora a gente pode seguir em frente aqui! Ah! Caramba! Ah! Ó! Mais bala! E mais... E a garrafa ali ó! Sinalizador! Não é nem bala! Ah! Tá bom! Ah! Não! Mas tem aqui bala aqui ó! Bala! Ótimo! 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 É... Hartman... Seda... Wake! Hartman... O rosto de Wake! Relaxado! O homem certamente era cabeça duro! Mesmo deitado na cama! Ele quase quebrará o nariz de Hartman pela segunda vez! Mas com o tempo ele poderia domar Wake! Orientá-lo adequadamente! Wake de certo era a cobaia mais promissora que te verá desde... Bem! Desde Tom na verdade! Durma bem Alan! Hartman sussurrou com um sorriso! Eu vou cuidar de você! Ele respirou com força para limpar o nariz! Que latejava engoliu sangue, mas quase não sentiu o gosto! Eita lasqueira! Levou um socão de Wake! Só vamos dar uma olhadinha aqui para saber o que... Ó! Ah! Lá tem um... Coisa lá que eu não... É! Eu vim... Eu vim de baixo ali! Mano! Eu vim de baixo! Nem eu sei mais da onde eu vim! Ah não! Eu vou pra lá então! Ai! Vai falar um maluco me esperando lá! Hehehe! Aquele ali é o... Barry! Barry! Aqui estou! Já desci! Ué! Mas... E aquele? Al! Você está vivo! Ah! Você está vivo! Lá acho que estou vivo! Talvez! Barry! Ah... Bem... Estava fechando quando o Nasty apareceu... E a chave fica meio... Lá... Lá... Então... Barry! Eu vou encontrar! Não se preocupe! Ah! Ah! Mano! Estou sério isso! Olha lá o maluco vindo! Isso é... Louco! Olha o tanto mano! 3... 4... 5... Certo... ! Um... Vamo lá! Acho que agora eu matei esse. Pegou até o outro lá agora Vou já usar isso aqui também Bom, por enquanto matamos Mano, mas... Aqui está! Al, encontrei o caso! Ah, saí! Consegui sair, consegui fugir! Gastei tudo também, mais spoiler! Al, por favor me diga que estamos indo para o próximo! Você agora está deixando Bright Falls! Vem logo logo, sonho! Estamos indo para a farm Anderson Eu sabia que você ia dizer algo assim! Você sabe o que? Você me vende muito tempo por isso! Quando isso está acontecendo, se nós fazemos, eu não me importo o que ninguém diz, eu estou terminando com a escuridão! Você vai me comprar um peda de tanning como um dono e eu vou viver nisso! Beleza, nós conseguimos fugir de lá, sair de lá, da clínica Agora a gente está indo para a fazenda dos irmãos lá Eu estou louco, mas isso é tudo bem, Barry Você tem isso agora, Al! Você está gritando louco! Você é até o máximo o louco! Mas talvez isso seja inevitável quando você lidar com coisas louco como isso! Isso ajuda! Isso está acontecendo, Barry! Alice... eles nunca tinham Alice! Ela está caindo na escuridão no fundo do marco, mas ela não está morta! Al! Como você pode saber isso? Eu sei, Barry! Eu posso... Al! Eu... Eu sei! Eu posso trazer ela para trás, eu posso encontrar ela! Tem algo especial sobre esse lugar! O marco, ela faz algo para os trabalhos que criaram aqui! Isso fazê-los vir a verdade! Mas há um pecado! O marco, a presença escuridão, o que qualquer coisa é, torna-se para os seus próprios endos! É por isso que tudo isso está acontecendo! É usando meu manuscrito para levar tudo! Al! Eu acredito! Isso aconteceu com Thomas Zane antes! Isso aconteceu com os Andersons! Eu acredito! Prazer ou não, você não é delusional! Coelho estranho está acontecendo! Isso é fato! Eu estou com você, cara! Eu estou com você! Os Andersons sabiam sobre isso, mas eles estavam muito longe para me dizer com todas as drogas que estavam com! Mas eles escreveu isso. Há um mensagem em algum lugar em sua farm, Barry! Você só precisa encontrar ele! Tira! Pô! Tira! Vxiii!! Vxiii!!! Vxii!!! Vxiii!!! Não caí fora do carro? Só me lasco, mano! Ah, o carro Ih, o Barry sumiu E eu tô sem arma agora Caramba, mano Só pra se lascar Então é isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês estejam gostando aí da série Deixem nos comentários o que vocês estão achando Não esqueçam de se inscrever no canal E deixar aquele like pra fortalecer Falou E fui, mano